Olá gente, bom dia, iniciando aqui mais um vídeo aqui, estou aqui no interior, no sítio, de manhãzinha aqui, vou dar de comer essas galinhas que está com fome aqui. Aqui estão com vontade de comer, tem uns ganchos aqui também, vou dar comida para eles aqui dentro. Uns pintinhos aqui, na gaiola. Aqui nessa parte de baixo aqui, eu já soltei, estava ali com as galinhas, está no pasto ali. Tem uma galinha deitada aqui com um monte de ovo aqui, daqui uns dias tem uns pintinhos. Aqui tem outra galinha deitada, mais uns 15 ovo, aqui tem uma galinha com uns peixinhos aqui. Aqui nessa gaiola aqui tem 25 pintinhos. E nessa gaiola aqui também tem a galinha com os pintinhos, eu soltei, está ali fora. Está dando uma volta ali. Cansa aqui, não vou lá dentro aqui. Outra galinha aqui, vou ver se ela está deitada aqui também. Tem uns 15 ovo aí também. Uns ovo aqui que a galinha pôs agora pouco. A galinha põe aqui em todo lugar, onde essa daqui está pondo. Prepara aqui no pé de casu. Tem outra galinha ali, sai arretando ali para pôr. Aqui no pé de limão, onde ela está trepada aqui. No pneu aqui que a minha esposa colocou. E ela já soltou o ovo. Tem três ovo aqui. Vou até pegar, deixar só o indês aqui. De manhãzinha, o sol está começando a clarear. Está bem claro já. Fez um pouco de frio hoje pela manhã, hoje à noite. Frio gostoso. A boca. Aqui é o tanque dos patos aqui. Tanque dos patos aí. Eles tomam banho. Pé de casa. Só que ali na frente tem uma lagoa. Mostrar uma galinha aqui de pinto também. Os pintinhos já são maiores. Olha essa galinha aí. Galinha preta aí. Já tem 20 ração graúdo. Já 18 pintos aí. Olhem com 18 pintos. Estão no pasto aí comendo. Passando comida. Outra galinha preta. Outra galinha aqui com pinto novo. Outra galinha aí. aqui ó. Uns pintinhos. Tá aqui ó. Vamos lá. Nesse sítio aqui a gente cria de tudo um pouco, a gente cria galinha, cria pato, cria gado, lá tem um tanquinho de peixe, porém eu não vou mostrar porque não é nesse local aqui, é mais distante. A gente também cria porco, vou mostrar o porco daqui a pouquinho, olha os patinhos ali, deitado ali no sol. Tem uma lagoa ali na frente, que eles vão para lá, tem uma parte um bocado lá, nessa parte aqui, nesse lado aqui é um lado alto, não tem açude. Aí tem esse tanque aqui, para mim dar água, a gente vai dar água para o gado, a água vem ali do poço Cacimbão, aí o gado passa para aquela parte ali, lá para cima tem pasta. Aí eles vêm beber aqui, nesse tanque aqui, eu ainda não enchi hoje ainda, porque o gado não está nessa parte aqui, está na outra solta. E aqui tem um chiqueiro, ó, uma porca aí, ó, uma porcona de raça. E outra ali, ó. Aí tem outro chiqueirinho aqui. Estão com vontade de comer, daqui a pouco eu vou botar comida para eles. Porco aqui. E outra aqui, outros porcos aqui, ó. Tem outro chiqueiro ali na frente, ali. Daqui a pouco eu vou botar comida para esse ribeixo aí, aquele ratão com fome. Morinho, a gente mora na rua, mas aqui a gente vive direto aqui no interior, cuidando dos bichos. Trabalhando aqui. Tem uma parte de gente que trabalha na rua, e outras partes trabalham aqui no interior. Tem um pé de limão aqui, acaba o açafra. Dá bastante limão. Muito limão. Aí o canto da Zinhuma aí, ó. Temos o privilégio ainda de ouvir o canto dessas bichinhas bonitas, o canto muito lindo. Aqui é o poço, ó. Aí eu tenho uma bomba. Uma bomba aí dentro do poço. Aí a água vai, eu coloquei água para cá, ó, para o tanque dos peixes. Ó, para o tanque das, dos patos, tanque dos peixes não. Onde tem os peixes ali é natural a água. Água da lagoa. Aí coloquei água ali, puxei água também lá para, para dentro da casa, tem uma caixa. Uma caixa d'água. Tem alguma encanada aqui do poço Cacimbão, água boa. Às vezes na rua falta água. Minha esposa vem, ó, lavar a roupa aqui. Ó, o sol brilhando aí, ó. Sol brilhando. Aqui é o pasto. Os pés de caju já estão começando já, já florar, né. Começando a botar flor daqui uns dias, no mês de agosto. E a safra do caju. A gente tem bastante caju. Tem bastante pés de caju aqui, ó. Muito caju. Aí a gente aproveita e vende as castanhas. Tem bastante castanhas. Safra de castanhas. A gente junta as castanhas e vende. Tem uns compradores de castanhas aqui. Aí a gente aproveita e vende a castanha. Muita castanha aqui e a gente vende, ó. Tem um pé de caju aqui. Outro aqui. Outro aqui. Tem outra lina na frente. E pra lá também tem um pé de... Tem abaixo dos... 20 pés de caju. O que nós só não aproveitamos é... É os cocos. O coco ninguém vende aqui, não. A gente faz só... Consumir mesmo. Tem bastante coco aí. Os pés de coco aí também. Que a gente plantou agora, ó. Serve mais pra enfeitar. E fazer sombra. É de laranja ali. Tem bastante laranja também. Tem banana. É legal. Muito bom aqui na chácara. No sítio. Nessa região aqui nós chamamos de centro. No interior a gente chama de centro. Pois é, gente. Valeu. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva aí. Nosso canal aí. Pra... Mais uma força. Faça seu comentário aí também. Valeu. Tchau.